Por barretos bandeirante, desbrava dor do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela, avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastoura, as bênçãos do Senhor em corvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por barretos bandeirante, desbrava dor do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela, avançada do Brasil. Deus busque e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas usagal, sem distinção de créditos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por barretos bandeirante, desbrava dor do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela, avançada do Brasil.